Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, hoje a gente tem um programa sensacional, você já deve ter escutado a expressão do público que nós devemos nos alimentar da palavra, hoje eu vou receber um amigo aqui, um pastor que ele literalmente comeu a Bíblia, a gente vai falar um pouco sobre essa ocasião, mas esse eu vou falar com a nossa central de semeadores, o pastor Ronaldo está lá, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Como é que são as novidades dos semeadores, acho que o Brasil inteiro hoje e tem muita gente, sabe Ronaldo, interessante principalmente no WhatsApp, muitas pessoas descobrindo o canal novo do Rio de Janeiro, porque o que acontece? No fim do mês de março para abril, foi o período de switch off que a gente chama, de desligamento do canal analógico para o digital, ou seja, a partir do dia 1º de abril, podem falar que é dia da mentira ou não, mas vai desligar a TV analógica no Rio de Janeiro, no estado inteiro, Rio de Janeiro e São Paulo na verdade, então quem tem TV analógica vai ficar com um apagão, não vai funcionar, ou precisar um conversor ou uma antena analógica com um conversor digital com uma televisão digital, e muitas pessoas já estão fazendo agora, antes de desligar, esse processo, e aí eles descobrem a Rede Boas Novas, no canal 5.1, é sempre uma surpresa que eu acho que você já deve ter recebido muitas mensagens aí, né? Isso, sim André, inclusive o pessoal que ainda está no analógico também, né, fica perguntando, e aí quando é que vai chegar o digital aqui? Por isso que a gente continua sempre lembrando que o desafio continua. É isso aí. Continua aí porque, ó, surgiram novas tecnologias, mudou todo esse sistema, então não dá para parar. Por isso que o Flávio Cabral de Itaguaí, que ele assiste ainda no canal 19 analógico, né? Ele se tornou semeador porque ele crê que também um dia vai chegar ali em Itaguaí também, o canal digital. Então, está aí, ó, o Flávio Cabral se tornando semeador aqui com a gente, gostou da programação da Boas Novas, está acompanhando aí essas programações especiais aí do aniversário dos 24 anos e sentiu esse desejo no coração e aceitou esse desafio. Também a Maria José Caldas Dias de Jacarepaguá aqui no Rio de Janeiro se tornando semeadora também da Boas Novas com R$ 50,00. Que Deus abençoe a irmã Maria José e continua esse, o exemplo desses semeadores que a gente fala aqui no ar é justamente para poder estimular o nosso telespectador a semear também, não é? Por exemplo, a Maria... E outra coisa, André, que eu queria enfatizar aqui, a Maria José e também o Flávio Cabral, eles estão pedindo o carnê com boletos, né? O carnê tradicional da Boas Novas, quem acompanha há vários anos já conhece. Mas a gente queria também falar aí que você pode entrar agora sem papel nenhum no site da Boas Novas e semear através do PagSeguro, né? É prático, é seguro, como já diz o nome aí, é muito eficiente e sem dificuldade nenhuma, tá certo? Não tem correio atrasando de entregar o seu carnê, não tem... Ah, esqueci o carnê, perdi, guardei na gaveta e agora onde está? Pronto, não, entra no PagSeguro agora ou então oferta diretamente nas nossas contas bancárias que estão passando aí no seu vídeo durante toda a programação da Boas Novas. Vem semear! Vem semear, Ronaldo. Obrigado a todos os semeadores que continuem participando, contribuindo com a Rede Boas Novas para a manutenção e o crescimento dessa obra de Deus. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto para falar com o nosso convidado de hoje. Paulo, eu tenho o prazer de receber um grande amigo e eu imagino, não vou fazer piada com o nome dele porque ele já deve estar acostumado, mas eu imagino quando ele vai pregar em alguma igreja, principalmente das mais tradicionais, que o pastor pega o cartãozinho para anunciar o nome, que quando ele lê o nome, eu acho que o pastor deve ficar relutante, tipo, é isso aqui mesmo? O nome dele é Elvis Brevis, meu amigo. Quantas vezes você já ouviu piada com o teu nome? Todas as vezes. Todas? Se eu sou apresentado para alguém. Todas, todas. Aí a pessoa fala, Elvis não morreu, né? Aí pergunta, sabe se o seu nome é Elvis porque seus pais eram fãs do Elvis? Eu digo, não, era fã do Luiz Gonzaga. Tu sabe a história do Luiz Gonzaga, não, do crente que gostava muito do Luiz Gonzaga? Da Asa Branca, tu sabe, né? Do hino da harpa. Do hino da harpa, né? Que ele falou que... Não, eu não vou contar a piada aqui, mas conta para os crentes essa piada aí. Não, eu só não lembro qual é a história verdadeira. Eu só não lembro qual é a música. É a Asa Branca, não é? Isso, mas qual é a música da harpa, né? O que aconteceu? O pastor falou, olha, não pode ouvir aqui porque é pecado e tal. Ele pegou todos os CDs que ele tinha, né, do Luiz Gonzaga e queimou, jogou fora e tal. E aí ele só cantava o hino da harpa. Aí ele pediu a oportunidade para o pastor. E testemunha, ele falou, irmãos, eu queimei todos os meus CDs, meus discos, Luiz Gonzaga e tal, e só canto o hino da harpa e quero cantar com os irmãos agora o hino. Ó, com cego eu, ó, com pobre eu andei, com cego eu, vaguei longe, longe do Salvador. É esse tipo de coisa que esse cara faz na internet. O pastor Elvis, além de, já participou muito com a gente, né, amigão, aqui no antenado, nos debates e tudo. E teve uma época, eu lembro, que o Elvis veio aqui, de uma polêmica que rodou o Brasil inteiro, onde ele comeu a Bíblia. Não é de se alimentar da palavra, é do comer da ação mesmo, de pegar o papel e ele comeu o papel. É gostoso? Não, na verdade eu não comi. A Bíblia é gostosa? Na verdade eu não comi. Ela ficou na boca, né, depois eu editei. É gostosa? Não, é coisa de papel, né? Ah, entendi. É, mas papel com som, assim. Um papel com? Com som. Ah, entendi, então tinha um gostinho. Na verdade esse vídeo, eu tinha uma campanha com a juventude da igreja, na época, o nome se chamava Eu Como Bíblia. Era pra gente ler três capítulos por dia. Disso, né? É, eu comentava no Face sobre os três capítulos, o que eu achei ali e tal, e a galera também acompanhava. E aí, no terceiro mês da campanha, pra aquecer no culto jovem, né, porque no segundo eu botei uma foto com a minha na Bíblia e no terceiro eu coloquei esse vídeo. Um gafo e uma faca, não foi assim? Isso, é. Tipo como se fosse cortando. Então, mas o vídeo, ele tinha uma duração de um minuto e pouco, né? Só que editaram. Então, eu passei na igreja, a galera vibrou e tal, e tinha uma menina que ela cuidava, jogava os vídeos, ajudava a gravar, que eu não sabia editar direito. E ela jogou esse vídeo no canal. Que aí, quando eu fui saber, já tinha o Brasil inteiro, já querendo me matar. Já tinha apanhado, já tinha do meio mundo. Só que aí, quando eu descobri, eu tirei o vídeo, só que outros canais já tinham. Ah, já era. E cortaram e colocaram a sua parte, que eu como. Então, parecia que era alguém, tipo, falando mal da Bíblia, entendeu? Desprezando e tudo. E aí, viralizou. Aí, eu entrei, eu pedi o Google para arrancar, né, que é o YouTube. Então, tu se preocupou, foi uma coisa mesmo, tipo, poxa, está passando a mensagem errada mesmo para as pessoas. Eu pedi para tirar. Não foi sensacionalismo, não. Aí, a gente falou, não, porque você não tem direito à tua imagem. Aí, eu entrei com o processo e o vídeo não me deu a causa ganho. É mesmo? Aí, eu tive que arrumar uma empresa para poder ir lá, que preste serviço para a Google, para poder arrancar. E agora, apareceu dois canais que colocaram de novo. O que você possa, a gente não... Rapaz, eu não tenho direito na minha imagem, no que eu posso ter as coisas na internet. A gente está perdido mesmo, amigo. É, e o juiz deu a causa para ele lá. E hoje, você desenvolve um trabalho, até hoje, muito forte na internet. Isso. Com mensagens e, às vezes, até mensagens de impacto. Opa, é um pouco do teu chamado, né, Elvis? Você dá um choque. É, tem gente que fala assim, você usa essa linguagem para pregar para o jovem e para o adolescente? Eu digo que eu não uso uma estratégia. Eu sou isso. Eu sou aquilo ali. Assim, se você me ver pregando em um culto para a igreja, eu vou até ser engraçado, mas não vai ter aquele perfil. Mas uma coisa eu pregando para a igreja, outra coisa eu pregando para o jovem. Mas mesmo pregando para a igreja, eu sou aquilo ali, entendeu? Não tem como tirar isso, né? Claro, claro. Então, assim, isso aí é algo que esse canal que eu tenho agora, eu comecei há seis meses. Mas há quatro anos atrás, eu tinha um canal que eu fazia a mesma coisa que hoje. Qual o nome do canal, do atual? É Elvis Breves. É o meu nome. É o do Elvis Breves mesmo. E aí o pastor Renan, ele interfere, assim, positivamente na minha vida e aparece do nada, né? É mesmo? Ele esteve comigo aqui. É, hoje, por exemplo, encontrei ele aqui na TV, né? Então, o pastor Renan me orientou muito em relação aos vídeos que eu tinha na época. Falei, cara, isso aqui é polêmico, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tira isso. Tem que ter uma mentoria, irmão. E aí eu ranquei uma cambada de vídeos lá. Então, por exemplo, hoje, meu canal não tem polêmica. Não fala mal de ninguém. Não tem... Ah, surgiu um boato, um problema no cenário cristão. Eu não falo. Não é pra isso. Então, assim, é algo realmente que eu uso de uma estratégia, né? Que é a forma muito engraçada ali, a linguagem pra jovem. E, ao mesmo tempo, aplico a palavra, entendeu? Bom, a gente tá falando tanto vídeo e tudo. Vamos mostrar um dos vídeos. Esse vídeo é o... Deixa eu até... ele tava escrito aqui. O Cair na Faculdade é o título dele no canal do pastor Elvis Breves. Vamos ver. O Cair na Faculdade é o... Ó, meu irmão, não tenha medo, não. Deus te deu autoridade, recebe varão. E dale, 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 dale. Dale, me fuda, dale, 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 dale. É na cara do cão, é na cara do cão, é na cara do cão, é na cara do cão. Ó, meu irmão, ó, meu irmão, não tenha medo, dá-lhe dale, 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 dale pastor não passa no gabinete eu tive uma experiência no gabinete mais ou menos assim, pastor Elvis, eu não vou enrolar muito não, eu vou direto ao assunto logo é que eu caí na faculdade, que é isso cara, ralou o joelho, bateu a cabeça, quebrou algum osso, poxa pastor, antes tivesse quebrado algum osso do corpo, poxa na verdade eu caí com uma menina lá da faculdade pastor, caí mesmo, foi sabe, no manto, ó, a princípio eu achei bacana da parte dele, por quê? porque o primeiro princípio de libertação é a confissão, quando você procura o seu líder pra confessar, é porque você quer ser liberto é porque você tá pedindo ajuda, então eu achei muito maneiro olha só, uma coisa que eu acho sensacional de mídia como um todo é eu tava olhando pra reação, eu ria muito aqui, olhando pra reação do Elvis, e ela diz assim ih gente, tá na televisão isso como se no Youtube não fosse uma esposa, assim, cara tem diferença televisão é como se fosse o culto da família da igreja o Youtube é como se fosse o culto de juventude tu tem um pouco mais de liberta, tu sente um pouco disso se dá essa diferença é, assim te dá um frio na barriga de entrevista na televisão porque no Youtube você assiste se você for lá, né procura na TV não tá todo o Brasil assistindo aí, né é, a pessoa que não quer nem assistir tá ali no sofá ali alguém colocou no canal ela vai assistir, né me fala um pouco como é que tu sente essa comunicação na internet porque a internet é uma terra de ninguém às vezes, o cara fala o que quer é brabo e tudo e muito do que você faz eu acho que até de pastoreamento de acompanhamento de jovens e tudo eu vejo que você conversa muito, tá muito atuante na internet, nas redes sociais e eu imagino que muita gente procura pra você aconselha você dá acompanhamento pela internet por chat, por whatsapp muita coisa muita coisa o que é que muda de um aconselhamento normal desse na internet ou também o contrário a pessoa quando não gosta na internet como é que tu sente esse chão é assim é, a pessoa elas me procuram muito no privado lá do Face e eu dou atenção porque eu acho que é o resultado do que eu tô fazendo é, duas coisas que você falou é, a preocupação de você de dar do YouTube ser uma terra de ninguém e você achar que você pode falar tudo e você não pode é, principalmente é, a gente que prega a palavra a gente sabe que a gente tem um compromisso em não falar qualquer coisa não falar besteira então aquilo ali é, quando eu faço um vídeo daquele ali a pessoa sabe que eu falo pra um público então ela me procura não, que sensacional aquele do bicuda na cara bicuda usa no Rio também bicuda de chute nossa bicuda pra tudo sensacional o vídeo muito bom eu ri demais aqui eu acho que é aquilo mesmo pro público que você tá comunicando não existe maneira mais eficaz e eficiente pra você passar uma mensagem e também com uma leveza com humor como essa aí talvez não pra todo mundo na televisão como tu falou mas a gente mostrou pra ilustrar mas de fato a internet o cara vai buscar aquele tipo de conteúdo né é, agora o aconselhamento é assim em alguns casos é complicado porque a pessoa é de uma igreja ela tem um pastor então dependendo do que ela pergunta eu falo olha, procura seu pastor entendeu vai lá no gabinete conversa com ele dependendo do que a pessoa tá pedindo orientação mas assim o maior barato desse canal apesar de ter só seis meses eu tenho recebido muito testemunho por exemplo pastor, minha mãe não é crente não quer a igreja não quer saber de igreja mas ela acompanha seu canal ela gosta e fica perguntando já saiu o canal do pastor já saiu por exemplo gente que fala minha irmã não é crente e não vai à igreja não quer saber e acompanha fica perguntando já saiu o canal o vídeo do canal do pastor lá e tal tem uma frequência então semanal é, toda segunda-feira então assim porque tem vídeos ali que a pessoa não sabe quem é o pastor que tá falando então por exemplo tem um vídeo que eu falo sobre a crise o ano da crise aí eu vou falando de forma muito engraçada e tal aí eu falo a gente tá vivendo o ano da crise alguém já usou jornal no banheiro eu já usei jornal e meu pai dizia assim filho, embola o jornal antes pra quê? pra dar aderência eu falo então você tá vivendo o ano da crise você deixou de comer deixou então aí eu venho e aplico entendeu? então depois eu aplico a palavra então assim a pessoa tá ali rindo não sabe depois ela vai lá daqui a pouco eu aplico a palavra ela não vai parar de assistir por mais que seja um ateu porque ela não vai interromper ela fala deixa eu ver o que esse cara vai falar por causa disso então tipo como fala chamou a minha atenção então deixa eu ver o que ele tem que comunicar você pode mandar pra um cara não crente que jamais entrar em uma igreja ele vai ouvir um pastor falando coisa que ele não faria através desse vídeo agora tem muita gente que julga tem muita gente que fala mal tem muita gente que não aceita esse tipo de essa forma de pregar o evangelho mas eu sei pra que Deus me chamou e a gente continua fazendo a gente vai pra um rápido intervalo na volta eu continuo com o pastor Elvis Breves um homem que deu bicuda no capeta tô de volta com Elvis Breves pastor pai da Sofia ela assiste os vídeos? assiste ela participou já de algum vídeo seu? não, não ainda não ela pede pra participar eu tô fazendo uma eu comecei uma série de uma adolescente depoimento de uma adolescente que ela ela fala que o pai me deixava namorar ela namorou escondido e tal e aí ela disse que teve que trancar a faculdade porque engravidou aí eu levanto assim tô com uma barriguinha de tipo de cinco meses aí eu vou fazer um vídeo por mês tu faz todos os personagens ali eu vi né tu faz o pastor isso é então eu vou falar até o dia do nascimento e tal e aí o segundo que eu vou fazer a Sofia vai ser a irmã da adolescente que eu vou dizer tá vendo a minha irmãzinha por eu ter antecipado o tempo de Deus na minha vida né porque a Bíblia fala sobre você abreviar o dia da sua mocidade então a minha irmãzinha vai ser tia sem saber o que é ser tia entendeu então ela vai viver algo antes do tempo por eu ter abreviado o tempo então um cara que tem um conhecimento bíblico bom já participou muito do antenado dos debates aqui há muito tempo quando eu apresentava também você tava comigo te fazer até uma pergunta que eu acho interessante você é um pouco então você é um pastor youtuber posso falar assim também youtuber porque você tá muito atuante na internet principalmente com vídeos no youtube qual a tua e claro você usa o humor como forma principal de comunicar o que tu pensa de canais de humor cristão qual é o limite pra você que tá dos dois lados não é só humor você é pastor você tá passando uma mensagem porque a gente tem vários tem o pastorzão que eu acho sensacional o Pax né que é o pastorzão tem o desconfinado o Jonathan Nehmer tem o é Tô Solto que fala o Tô Solto que é fenomenal eu vou gravar com ele essa semana o rapaz aqui do Rio de Janeiro acho que entrevistei ele também que ele cantava do mundo o gospel ele já pega um pouco pesado também eu acho que é o Franklin Medrado né Medrado e claro você deve assistir tudo você pesquisa muito tem coisas que tu acha que é um pouco demais é exposição demais até que ponto o humor não vira uma maneira mesmo de caçoar o evangelho qual é o cuidado que tu tem claro você já falou fora o Renan e outras pessoas que já acompanham te dão dicas mas pelo que você assiste hoje tem alguma coisa que tu fala André acho que eu não faria isso acho que isso aqui passa um pouco do limite é eu acho assim André a internet como você diz parece ser um mundo de ninguém de ninguém então por exemplo um pastor colocou um post lá aí o cara não concordou aí o cara vem e bate no pastor então assim ele não consegue entender que na internet mesmo na internet mesmo na rede social aquele ali é um pastor então ele acha que ele pode bater nele porque ele está na internet se ele estivesse em um culto internet faz as pessoas valentes se o pastor falar na frente dele ele fica caladinho ele não fala com a mesma veemência com o que ele fala no pastor parece que ele perde ele não consegue entender a autoridade que existe naquela pessoa é verdade então ele fala o que quer entendeu e o canal do Youtube é a mesma coisa então assim por exemplo eu tenho seis meses de canal e eu estou com 3.100 inscritos já teve alguma coisa que tu gravou e tu falou não, não vou publicar isso isso aí já teve muita coisa eu acho que isso aqui está só para você ter uma ideia eu estava gravando sobre a pessoa que acha que vai chegar a algum lugar sozinho é um vídeo que eu tenho lá aí eu falo que o Clark Kent ele não fala para a mulher que ele gosta que ele é o super-homem então assim por que ele não fala se ele é apaixonado por ela e ela é apaixonada pelo super-homem aí eu brinco e digo assim acho que ele não falou para ela porque ele usa uma fantasia com a cueca por cima da fantasia então eu não teve coragem de dizer para a mulher que ele é o cara que fica voando com a cueca por cima da calça e aí eu levanto com a cueca por cima da calça só que eu não eu cortei essa parte eu não coloquei entendeu? então assim fez bem fez bem então eu acho que está aqui dentro todo cara todo cara que faz um vídeo polêmico mas acho que a maturidade hoje você faz talvez há seis anos atrás você não faria esse corte provavelmente com certeza então assim eu acho que fala aqui dentro eu fiz um vídeo que está lá no meu canal está bloqueado lá que eu vou deletar que eu não coloquei ou tem vídeo que tu bota lá tu não publica mas tu deixa um mês aí tu assiste dia pode ser eu boto no privado fica privado aí no dia eu vou e lanço então assim antes de lançar eu falei não cara isso aqui pode dar problema isso aqui alguém pode se ofender e aí eu tiro entendeu? mas os caras eles gostam de fazer o que eu falei eu tenho poucos inscritos em seis meses porque não tem polêmica então para a pessoa descobrir um conteúdo que é para edificar ainda que seja engraçado demora mais um pouquinho demora polêmica viraliza é o cara aproveita uma polêmica que está todo mundo falando daquele assunto ele fala também e sabe que a pessoa vai pesquisar aquela polêmica e aí o cara ganha inscrito mas que adianta ganhar inscrito e perder e perder o galardão eita hoje você tem uma filha casado com a sua esposa e além do youtube você desenvolve trabalho também pastoral na igreja aqui na Taquara isso eu estou lá com o pastor Silas Filho e eu não tenho um trabalho específico dentro da igreja porque hoje eu estou mais na intolerância do que propriamente um trabalho dentro da igreja mas estou lá às quartas da noite quando estou pregando domingo de manhã na escola dominical você está quanto tempo já principalmente com foco para a juventude eu ouvi-se já há anos há 8 anos 10 anos quanto tempo eu me converti com 13 anos e com 14 anos eu comecei a pregar e como muito novinho eu sempre era convidado para pregar para adolescente para jovem mas até hoje é um pouco do viés também da tua mensagem tu te considera um pastor mais para jovens é jovem e adolescente mudou muito 14 tu está com quantos anos hoje 38 14 para 38 a juventude mudou bastante muita coisa a juventude está mais acelerada hoje está mais precoce hoje é a internet fez isso a internet antecipou muito tempo abreviou muito tempo e eu já vi você pregar algumas mensagens tuas você é bem aberto no que tu fala porque às vezes pode chocar alguém mas não é nada que ninguém que ouviu na sua juventude não esteja ouvindo ou vendo ou lendo todo dia na internet na verdade essa metodologia a forma de bater botar na cara e falar aberto nu e cru às vezes as coisas você entende que é uma maneira que a juventude entende com facilidade com tranquilidade porque às vezes muitas pessoas não vão entender mas a juventude hoje irmão se tu ligar na programação de um jovem no que ele assiste não tem meias palavras os caras falam mesmo na cara dura tu entende que uma maneira de rebater André também vou ser muito franco no que eu vou falar é porque hoje um adolescente de 13, 14 anos ele está assistindo na internet o que eu com 18 não tinha acesso entendeu eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso para você ter acesso a pornografia você tinha que ou ter 18 anos para ir numa banca de jornal comprar para alugar um filme uma locadora ou você tinha que ter um irmão maior de idade e você achava nas coisas do irmão uma fita uma cassete ou alguma coisa do tipo então hoje não hoje os pais vão dormir o cara pega o celular o adolescente pega o celular e tem acesso a tudo então hoje por exemplo tem líder de juventude a gente tinha um café de líder de jovem adolescente lá em São Gonçalo que eu coordenava e muito jovem líder de jovem adolescente mostrando adolescente trocando fotos trocando vídeos os desafios são outros e é tudo mais rápido tem que falar abertamente obrigado tá amigão nada Deus te abençoe conta com a gente um abraço para Vitória Sofia Sofia e a esposa que Deus abençoe você e não deixe de se inscrever lá no canal também toda segunda-feira tem vídeo novo bota lá Elvis Breves toda segunda-feira tem vídeo novo para você inscrever e assistir todos os vídeos que ele posta lá dá like tem sempre isso dá um like e comenta aqui também tá bom obrigado pela sua audiência deixe a mensagem até o próximo Boas Novas no Ar tchau tchau Tchau